Música Boa noite, começamos mais um programa Centros. Hoje vamos falar sobre o Unianálises, que foi recentemente credenciado pelo Inmetro, logo após a abertura do programa. Muito bem, vamos falar hoje então sobre o Unianálises, toda a sua estrutura, toda a sua caminhada, seus serviços ofertados e agora também recentemente credenciado pelo Inmetro e a consequência disso aqui para a nossa região, para a Univats e para as empresas locais, para os nossos produtos. Para abordar esse tema, temos conosco o Jefferson Bottoni, que é o gerente do Unianálises, obrigado pela presença, a Cláudia Gref, que é responsável técnica pelo Laboratório de Microbiologia, isto, obrigado também, e também a Júlia Tischer, responsável então técnica pelo Laboratório do Leite e Nutrição Animal, e a Tainá Drebes, que é responsável técnica pelo Laboratório de Microbiologia. Ok, vamos lá, esse é um tema importante para a nossa região, tem um foco fundamental aí para a nossa questão econômica, mas vamos tentar dar uma esmiuçada no histórico um pouquinho, nas funções, nas atividades. O Jefferson vai estar nessa caminhada aí no Unianálises desde o início, né Jefferson? Praticamente, então pode nos relatar bem, como é que foi isso? Eu ingressei há 17 anos, mas o Unianálises tem uma caminhada de então 20 anos, como ingressou, iniciou a atividade com o Laboratório de Microbiologia, uma equipe modesta, mas uma equipe técnica muito importante, muito comprometida, que iniciou essa atividade então numa sala, no prédio 1, e culminou então com o crescimento, desculpa, com a criação do Polo de Modernização Tecnológica do Vale do Itacoari. Então, essa foi a gênese do que existe hoje como Unianálises. Que era um programa de desenvolvimentos regionais de polos locais, com ênfase nas suas situações econômicas. É, cada região do Estado, então, criou o seu polo e o nosso, então, do Vale do Itacoari, e optou, a pedido das empresas, optou então por desenvolver essa atividade de laboratórios com enfoque na área de alimentos e meio ambiente. As empresas, na época, necessitavam melhorar a qualidade do seu produto, melhorar os autocontroles. Havia muitas empresas exportadoras de proteína de carne, proteína animal, e já sentiam essa necessidade, já percebiam, não vou dizer barreiras sanitárias, mas já percebiam que o mercado externo... Desafios, né? Desafios, era um pouco mais exigente na época. Então, houve uma união de esforços e interesses, no caso, a universidade, apoiando esse setor produtivo, que é muito importante até hoje. E nós também tínhamos alguns cursos ligados a essa área e outros por se instalarem, né? Então, havia... Ok, esse foi o início. É, eu ingressei, então, em 98, na época, ou então, o polo recebeu um bom recurso e foi possível, então, construir a atual unidade, hoje, o prédio 5, que é a Univates, onde hoje, ainda, onde até hoje nós mantemos os laboratórios ali. Com o tempo, houve crescimento, no ano de 2001, ampliação, mas, recentemente, outra ampliação, a casa, então, a instituição cedeu o prédio 6, visando, então, permitir maior área física, a ampliação dos serviços ali instalados. Certo. E, daquele primeiro laboratório, surgiram... Como é que foi o processo de instalação de novas unidades? É, surgiram... Hoje, são quatro laboratórios. Foi uma caminhada rápida, inclusive, no ano de 98, surgiu o Laboratório de Físico-Química, na época, com uma proposta de águas e alimentos, depois, houve uma ampliação para meio ambiente, em torno do ano 2000 ou 2001, houve uma ampliação, desculpa, para meio ambiente, onde surgiu, então, a atividade de solos, análise em solos e efluentes. Solos não realizamos mais hoje, porém, efluentes é uma atividade pujante, assim, mantemos ela até os dias de hoje. Na sequência, então, no ano de 2008, 2009, foi a data da abertura, surgiram, então, foram dois laboratórios, o Laboratório do Leite e de Nutrição Animal. A estratégia, então, do Unianálises foi, o Laboratório de Microbiologia e Físico-Química continuaram atendendo as demandas da indústria de alimentos, entendo-se carne, leite, ovos, mel, e os demais alimentos, não os de origem vegetal, doces, massas, farináceos. E o Laboratório do Leite, então, surgiu como um apoio a um programa nacional que visava melhorar a qualidade do leite como matéria-prima, o leite que vem do tambo, do produtor, e abastece a agroindústria. Então, existiu um, no ano de 2000, foi instituída a sua normativa 51, que estabelecia padrões de qualidade para esse leite que abastecia as agroindústrias, o leite e matéria-prima, também chamado leite cru. E a casa, observando isso, criou também, em conjunto, o Laboratório de Nutrição Animal. Qual é a estratégia, então? Microbiologia e Físico-Química atendem a indústria. Vamos entender assim, consegue produzir o controle do alimento, do produto acabado. O leite, então, já desce um degrau, abastece, realiza controle de qualidade de matéria-prima. E toda a cadeia produtiva, dos produtos de origem animal, acaba utilizando a nutrição animal como suporte para essa base, para essa produção. Ótimo. Quer dizer, a gente aí não só fecha horizontalmente as necessidades, mas também verticalmente... Conseguimos atender esse escopo. Cláudia, um pouquinho, tu atuas, então, no Laboratório de Microbiologia, que tem uma história, então, um pouco mais antiga, né? A Tainá. Ah, perdão, Tainá. Microbiologia e Físico-Química. A Cláudia é... Físico-Química. Laboratório de Físico-Química. E a Tainá, Microbiologia. Então, vamos começar com a Tainá, Microbiologia. Um pouquinho, o laboratório tem uma vida um pouco mais longa. O que é que se faz, propriamente dito, lá e como é que se deu essa caminhada? Bom, eu entrei no laboratório em 2007, né? Então, até lá, já era um bastante tempo percorrido por outras pessoas que estavam ali atuando. Então, a partir de 2007, eu ingressei ali como analista e fui crescendo até assumir a responsabilidade técnica. Então, no Laboratório de Microbiologia de Alimentos, a gente faz análise tanto em alimentos quanto em água, ingredientes e produtos acabados. O que a gente procura? Cada matriz alimentar, cada ingrediente tem um regulamento, né? E um regulamento técnico. E lá, prevê quanto de contaminação que aquele elemento pode ter. Então, o que a gente pesquisa? Bactérias ou grupo de bactérias que podem ser patogênicas, que podem causar mal para a saúde do consumidor. Então, conforme cada regulamento específico, a cada matriz, a gente pesquisa aquelas bactérias-alvo para verificar a presença delas e em que quantidade, para poder, então, liberar ou condenar lotes, por exemplo, dentro da indústria. Certo. E isso, essa demanda, ela vem das indústrias, das empresas da região, por uma questão, como o Jefferson colocou, de interesse que elas tenham um controle de qualidade até para fins de ampliar mercado comercial, é isso, né? Isso, para fins de exportação, comércio interno e exportação também. Qualquer empresa pode chegar aqui, atuando nesse segmento, entrar em contato com vocês e definir lotes, padrão, toda a sua rotina de controle da produção. Isso aí, todas as indústrias, agroindústrias, pequenas empresas, pessoas físicas que querem fazer um controle de qualidade da água da sua casa. Certo, também há essa possibilidade. Então, é esse grupo bem amplo, sim, de clientes. E isso requer uma certa logística aí de como é que essas amostras chegam aqui? Vocês coletam, a empresa traz, alguém, como é que funciona isso na prática? Existem algumas empresas que encaminham para a gente, que trazem mesmo, outras que encaminham através de transportadoras. A gente também oferece o serviço de fazer as coletas, né? Então, para controle de qualidade, a gente tem um pessoal especializado que vai na empresa fazer coleta, né? Ou se não, se é uma amostra, por exemplo, de inspeção federal, é um fiscal lá dentro da indústria que coleta e nos encaminha, né? Vai depender do tipo de cliente que está solicitando o serviço. Mas a gente oferece, sim, serviços de coleta também. Porque o processo de coleta também requer um certo cuidado, um certo acompanhamento para não interferir na análise, né? Quer dizer, se eventualmente o interessado não tiver conhecimento, não tiver um responsável técnico, aí vocês já executam isso. Isso. Perfeito, ok. Primeiro passo. Bom, vamos lá. Então, agora, a Júlia, que veio na sequência, a questão do leite. O leite a gente vai poder conversar, assim, dar uma boa passada porque está muito em voga, né? Acho que tu vivesse aí tempos bem agitados ultimamente, né? Mas, na prática, assim, o que é que o laboratório, então, de controle do leite faz hoje aqui? O laboratório do leite, do Neonianizes, ele atende a parte de leite cru. Na verdade, nós trabalhamos em conjunto com a fisicoquímica, que atende toda a parte de fraudes, identificação de fraudes no leite. E também a parte fisicoquímica seguindo o método tradicional de análise. Então, a fisicoquímica atenderia também leite cru, mas, principalmente, foco no leite acabado. Certo. E o laboratório do leite, ele faz análise em leite cru, porque as indústrias têm a obrigação de fazer análise de cada produtor que fornece leite. Então, existe uma legislação, que é a Instrução Normativa 62, de 2011. A antiga, antigamente era chamada de Instrução Normativa 51, é bastante conhecida por essa legislação. E, realmente, ela estabelece essa obrigatoriedade de cada indústria fazer análise de 100% dos seus produtores de leite. Então, esse laboratório é um pouco diferente, porque ele trabalha com análise instrumental. Então, não é aquela análise química de bancada que a gente costuma ver no laboratório de química. A análise instrumental, ela permite aumentar a capacidade analítica. Então, a gente tem equipamentos que fazem 200 amostras por hora, por exemplo. Certo. Então, é um volume grande. Hoje, a gente está atendendo em torno de 20 mil amostras por mês. E tem esse privilégio de estar estabelecido numa região com grande produção de leite, né? Então, isso faz com que o laboratório consiga... Isso é bom, mas dá uma certa responsabilidade de também, nem sempre obrigatoriamente vocês têm só notícias boas, né? É, porque a gente, além de fazer essas análises obrigatórias, a gente faz outras, né? Os equipamentos conseguem quantificar outros analitos, como por exemplo a ureia, que não é obrigatória pela instrução normativa, mas nós fazíamos para atender um requisito, para fazer uma avaliação nutricional do leite, e acabou, então, sendo detectado como um fraude. Ok. Vamos... A gente pode detalhar um pouquinho. Ok. Estamos terminando o primeiro bloco. Na volta, conversa com a Cláudia sobre a área físico-química, então, um pouquinho da tua atuação e do laboratório em si. Já voltamos após o intervalo. Segundo bloco, então, do nosso programa Centros de hoje, estamos falando sobre o Unianálises, tá? Temos conosco aqui Jefferson Bottoni, gerente geral, então, do Unianálises, a Cláudia Greff, que é responsável técnica pelo laboratório de físico-química, do Unianálises, e também a Júlia Tischer, responsável técnica pelo laboratório do leite e nutrição animal, e a Tainá, que é responsável técnica pela área de microbiologia. Fizemos aí uma pequena rodada no primeiro bloco e faltou a Cláudia relatar um pouquinho qual é o foco, então, do laboratório de físico-química, ainda dentro dessa situação que o Jefferson colocava, que trabalha com um nível de produtos mais acabados, né? Mais em nível de indústria, numa primeira situação. Mas o que é que... como é que é o dia a dia lá, as atividades especificamente da tua área? Sim. Então, a físico-química, ela trabalha também dentro da ideia do que a Tainá comentou da microbiologia, que todos os alimentos têm um regulamento técnico específico que relata, apresenta parâmetros que o produto tem que atender. Então, tanto produtos de origem, derivados carnes, lácteos, ovos, pescados e mel, eles têm o seu regulamento técnico. Então, nós trabalhamos visando isso, principalmente. E a fisico-química também tem um outro alvo que atende mais a vigilância sanitária, que é a questão da rotulagem nutricional. Então, também envolve, atende a essa área. A gente trabalha, além dos alimentos, também com águas, seja de abastecimento industrial, gelo e a própria água para consumo humano. E a área ambiental, que o Jefferson comentou antes, que nós trabalhamos ainda com efluentes. Então, a parte de coletas nós não realizamos na parte de alimentos, exceto, então, efluentes, sim. O laboratório tem uma estrutura que atende a demanda do cliente quando precisar. E o restante, então, das amostras nós recebemos da mesma forma. Ou por transportadora, ou o cliente entrega no próprio laboratório. Certo. Dentro da estrutura, eu acho que é o laboratório de maior porta, em termos de área que atende, número de pessoas trabalhando. Então, nossa área também atende a área de leites, como a Júlia comentou antes. Mas a gente trabalha com análise química, né? Composição, atende também a área de fraudes, que foi também a área que deu um foco maior de trabalho, fez com que o laboratório crescesse bastante nesse período. Mas, além dessas questões dos leites, que eu ia comentar, esqueci. A gente retoma. Mas é importante, nós estamos falando dessa questão da ampliação, né? O quanto o laboratório cresceu em função desse tipo de demanda. Quer dizer, são duas áreas que se complementam na área do leite, é isso, né? Hoje, o laboratório de físico-química, em última contagem, tem 45 funcionários e ele roda 24 horas. Ótimo. Então, vamos lá. Essa é uma informação importante. O que é a estrutura hoje, em termos de pessoal, nesses quatro laboratórios, a equipe, como é que funciona? Sim, o Neonais hoje contempla uma área de 1.300 metros quadrados, construída. Aqui dentro do campus da Univás. Dentro do campus, ocupa os prédios 5. 5 e 6, ali. O prédio 5 são dois blocos, 5A e 5B, e o prédio 6. E estamos em projeto, estamos estudando um projeto de ampliação, tentando ocupar o prédio 4, ainda esse ano, né? Visando a ampliação, sempre ampliação de atividades, novos equipamentos, novos grupos de trabalho, novas equipes, e também novos ensaios para ofertar para a nossa clientela. Quantas pessoas nessa área? São 97 funcionários que atuam. O maior grupo é o Laboratório de Físico-Química. Sim. Até tem uma atuação interessante, que é a peculiar, que há um ano implantou o terceiro turno de trabalho. Nós, há muitos anos, trabalhamos em dois turnos de trabalho, das 7h30 da manhã até as 22h30. E esse laboratório, especificamente, já está com três turnos. Inclui o terceiro turno, então eles iniciam as atividades na segunda-feira, 7h30 da manhã, e encerram no sábado, em torno do meio-dia, 7h30 da manhã, ao meio-dia. Claro. Sem parar. Essa área que trabalha, então, mais com produto acabado, foi a área que mais diretamente se envolveu nessa situação que a gente viveu recentemente, da descoberta de algumas fraudes na área do leite, produto finalizado em circulação. É isso, né? Sim, sim, foi o início da investigação, porque nas primeiras descobertas, aliás, antecedendo a descoberta, havia uma dúvida, havia uma suspeita. A equipe de investigação da promotoria do Ministério Público recorreu aos técnicos do laboratório. Existe um convênio que apoia, que forma uma base jurídica para esses apoios, para essa cooperação, e os técnicos foram trabalhando, investigando, recebendo amostras. Depois de desvendado o mistério da fraude, então, se tornou público, mas até então, nem nós sabíamos. Um processo interno, não só técnico, mas sigiloso, para que não ocorra nenhum vazamento nisso. E isso tem o lado ruim, claro, a gente descobre que os produtos nem sempre têm a qualidade que deveriam ter, mas vamos também, pós a denúncia, o lado positivo, que a maior parte das empresas não estão envolvidas com a situação. A maior parte das empresas busca a qualidade, vieram aqui para dentro, e houve, inclusive, um crescimento dos setores diretamente ligados a essa área, em função desse aumento da demanda, né? Sim, a gente percebe um volume crescente, um volume importante de amostras de autocontrole. Porque o laboratório é credenciado, então recebe amostras à fiscalização. Certo. O Ministério da Agricultura, a SISPO-A e o Sistema de Espeção Municipal. Mas a gente percebeu uma mudança no perfil das amostras, porque as empresas estavam buscando autocontrole. Identificando pontos críticos, né? Ou amostras críticas de matéria-prima, produtos acabados, implementando cronogramas e planos de amostragem um pouco mais audaciosos, né? Inclusive, com volume maior de amostras. Com amostragem, a gente percebe, assim, amostragem nos finais de semana. Alguma empresa, frequentemente, nos pede algum plantão de final de semana, justamente que estão fazendo um trabalho diferente de investigação, fugindo da rotina. Só do básico. E justamente isso busca identificar outros pontos falhos, outros pontos críticos, né? Mas a gente fala no ponto falho, mas o objetivo, o grande objetivo é melhorar a qualidade do produto. A empresa é ciente, ela é responsável pelo alimento que produz e o laboratório está aqui para apoiar esse tipo de trabalho. Perfeito. Vou colocar uma questão geral e aí vocês me digam aí como é que vocês podem abordar. Muito dessa estrutura que a gente tem hoje disponibilizada aqui no Unianálises, não é obrigatoriamente uma estrutura, ou digamos, não é uma estrutura obrigatória para as empresas, mas sim um diferencial, uma estratégia, e parte dela, inclusive, é uma estrutura cara ou onerosa para uma manutenção, para uma empresa de médio, pequeno ou até de grande porte, ter permanentemente a sua disposição só para controle. Quer dizer, como é que funciona nesse sentido, nos laboratórios de vocês, viabilizar a qualidade do que é que vocês trabalham, das análises que vocês fazem, para empresas que não obrigatoriamente teriam condições de bancar essa qualidade? Como é que isso funciona pontualmente nas áreas de vocês? Não sei se... A qualidade, nós poderíamos falar de dois processos. O processo interno de qualidade, processos de laboratório, os procedimentos analíticos, os equipamentos. Então, existe uma luta interna, então, são equipes de trabalho que visam a melhoria contínua de processos, a manutenção da calibração, dos equipamentos, as rotinas de autocontrole, isso os técnicos sabem explicar muito melhor, na sequência passa para... Mas as rotinas de autocontrole, participação em, que é muito importante, participação em processos de programas interlaboratoriais, onde um resumo seria uma empresa isenta, produz uma amostra, várias amostras homogêneas, e os laboratórios, nós seremos um laboratório interessado, contratamos a participação nesse interlab. Recebemos a amostra, cada laboratório realiza seus ensaios, e aquele instituto, então, isenta, tabula os dados e devolve para cada laboratório com sigilo, com muita ética, informando, assim, seu laboratório está dentro da média, do desvio padrão, está fora, identifica alguns pontos críticos, e esses relatórios são trabalhados, e visam a correção de possíveis desvios. Quer dizer, o próprio laboratório tem que buscar também a sua adequação e a sua melhoria constante. Sim, esse é o nosso dia a dia, do chamado da rotina de garantia da qualidade dos processos. Certo. E qualidade da porta para fora, qualidade para o cliente. Então, a gente oferece esses trabalhos, esses serviços com muitos autocontroles, com qualidade. Lembrando que a Tainá adquire cepas, muitas cepas são importadas, tem validade restrita, ocorre a manutenção a cada, os outros laboratórios também fazem isso, mas a cada batelada, ela roda um CIP, que seria um controle interno de processo. Então, além das amostras do cliente, ela roda uma amostra, ela passa uma amostra de autocontrole com uma cepa que ela já domina, porque ela conhece a origem. E os laboratórios têm muitos trabalhos nessa. Tainá, por favor, faça a tradução aí para que o nosso telespectador e o modesto apresentador entendam também a tradução da cepa aí, por favor. A cepa a gente chama, é o microvernismo, né, da forma pura, vamos dizer, que eu compro lá, que tem um certificado que me garante que é Salmonella, Interetides, número tal. Que é um padrão de comparação. Isso, é um padrão de comparação. Então, a gente faz a compra desses micro-organismos de referência com essa certificação. Perfeito. Então, em visão também em metro, hoje em dia elas são certificadas, também são compradas a cada ano, né, de organismos que podem fazer esse tipo de comercialização. Perfeito. Entendido. Muito obrigado. E, bom, o importante é a gente fazer esse fecho dessa ideia de que muito da qualidade do que se produz hoje nas indústrias, na questão da matéria-prima, né, está diretamente vinculado com esses níveis de controle que vocês conseguem oferecer dentro do Unianálise. Isso está correto, né? Correto. Quer dizer, a qualidade do Vale do Taquari passa muito por aí. E a clientela, eminentemente Vale do Taquari ou a gente já está numa região um pouco mais ampla? Como é que estão, não obrigatoriamente nominando, mas quem são os nossos clientes hoje? Nossos clientes são, então, as agroindústrias, né, produtoras de alimentos, considerando também prefeituras, profissionais liberais, mas o volume, maior volume, 90%, os nossos clientes são agroindústrias, né, produzem alimentos. A distribuição delas não é só mais Vale do Taquari, já há muito tempo nós atendíamos uma atuação forte em todo o estado, mas hoje a gente já percebe e também temos trabalho de divulgação nos três estados do sul. Certo. Temos uma atuação forte. Por especialidades, por trabalhos diferenciados, serviços diferenciados que o laboratório, que os laboratórios realizam, recebemos algumas amostras de São Paulo, algumas amostras também do Nordeste, do Norte do país. Mas é claro que o volume é bem menor, porque isso é todo um esforço logístico, né, um custo de logística, de transporte das amostras por parte do cliente. Mas são ramos interessantes. Já abrindo novos campos de atuação. Perfeito. Ok. Fechamos o nosso segundo bloco, já voltamos. Na sequência, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da certificação, a importância, então, dessa certificação e as consequências disso para todas as nossas áreas. Já voltamos após o intervalo. Programa Centros de hoje, então, falando sobre o Unianálise, que foi recentemente credenciado pelo Inmetro. Por que, Jefferson? Por que buscar esse credenciamento junto ao Inmetro? E por que, uma primeira pergunta, e como foi esse processo na sequência? E o credenciamento, pelo que eu vi, foi nos quatro laboratórios, em todas as áreas, né? Quer dizer, não foi especificamente só em uma. Então, envolveu toda a equipe. Como é que se deu esse processo? Bom, a motivação está na raiz do laboratório, está nos princípios, é o modo de dizer, dos laboratórios, a qualidade dos seus processos. A qualidade, que nós estávamos falando no bloco anterior, a qualidade interna de processos, intramuros, e vender serviços de qualidade para o cliente. O laboratório, então, presta serviços, então, não é que vende resultados, mas realiza o serviço e devolve, o cliente envia a amostra e devolve o resultado para o cliente. Então, espera-se do laboratório a competência, competência técnica, confiabilidade dos resultados. Então, há uma caminhada já antiga do laboratório buscar, por certificações. No início, no ano 2001, 2002, era a ISO 9000. E já no ano de 2005, foi publicada a segunda edição da ISO 17025. E ela é específica para laboratórios, e o título, se for verificar o título dela, é competência técnica de laboratórios. Certo. Requisitos técnicos, né, para competência de laboratórios. E, ao observar isso, após uma análise inicial, a instituição, então, optou pelo desligamento da ISO 9000 e trabalhar em prol da 17.025. Nessa caminhada, então, de 10 anos, dessa decisão até a acreditação, vários órgãos adotaram essa norma, o Ministério de Cultura, também a utilização dos meus requisitos, a rede meteorológica, a qual nós temos reconhecimento. Esse processo de acreditação e de credenciamento junto ao Inmetro tem como pano de fundo essa normativa. Isso, 17.025. E, então, houve toda uma caminhada de acreditação, de credenciamento, de reconhecimento de competência técnica. Mas, no Brasil, o órgão máximo, aliás, o único órgão que tem a chancela autórgica do governo para acreditar laboratórios perante essa norma é o Inmetro. Inmetro. Então, há dois anos, reunimos toda a documentação, claro, que houve um estudo prévio, acredito que pelo menos dois anos antes, há quatro anos, então, estávamos estudando, com detalhamento esse processo. Então, há dois anos, protocolamos um pedido com todos os documentos necessários. Então, uma curiosidade, foi um CDX de 10 quilos, um papel de documentos, para o Inmetro, porque o escopo era muito amplo, havia muitos ensaios, muitos laboratórios envolvidos. E esse processo... O peso da prova era de 10 quilos naquele momento. Uma caixa desse tamanho, um CDX gigante, uma curiosidade. Eu fico imaginando que talvez teria sido mais barato ir lá entregar a documentação do que pagar o CDX. Não foi uma reclamação da nossa auditora líder, mas ela comentou, mas é tão amplo assim o escopo de vocês. Sim, é um laboratório muito grande, é amplo. Não é comum... Tive que justificar ao telefone, não foi peculiar, não foi muito comum, o nosso processo de acreditação. E desde o início, o processo já previa a acreditação de todos os serviços do Unianálise. Em função disso, esse volume de material, não é? Claro que há dois anos atrás nós enviamos a totalidade dos serviços. Hoje existem serviços novos, que já foram lançados. Bom, vão ficar para a próxima rodada, para a próxima... Certo. A rodada de auditorias, a inclusão desses novos ensaios. Já hoje já não estão novos, mas enfim, é um procedimento. Protocolo é pedido e é sequestrado. É processo e vai... A avaliação de documentos, pedidos de inclusão de documentos, às vezes uma expressão que a gente utiliza, eles redigem uma pergunta, por favor, detalharam, explicaram, comprovaram o que o laboratório entende e eles estimaram o trecho. Então, foi um processo de dois anos. E há um ano, então, ocorreram as auditorias. Foram, pelo menos, duas semanas de auditoria. Foram quatro campanhas de auditoria. Mas eu considero, assim, foram uma peculiaridade também da nossa acreditação. Foram duas semanas com cinco auditores. Praticamente 400 horas de horas, auditor, né? Acompanhados, pelo menos, por essa equipe técnica e muitos, pelo menos outros dez técnicos, né? Nos bastidores. E foram semanas intensas de investigação e com... Sim. Com uma apresentação de... De busca de evidências. A gente busca evidências, né? É importante isso. Um pequeno relato de vocês, né? Como é que foi vivenciar esse momento? Porque, em algum grau, vocês estavam sendo... Estavam sendo questionados, né? Vocês estavam sofrendo uma avaliação externa para dizer, olha, o serviço é bom ou não é? Os equipamentos são bons? As pessoas são competentes? O processo está bem conferido? Como é que foi vivenciar esse momento que o Jefferson faz o relato aí? É, uma avaliação da conformidade, né? A gente já trabalha com a norma. A gente já estava acostumado com auditorias. Mas não tão intensa como a do Inmetro, né? Porque realmente é avaliado ensaio por ensaio e tínhamos que comprovar que quem executava o ensaio eram analistas treinados, que foi avaliada a eficiência do treinamento desses analistas, que a gente usa materiais de referência que são padrões para checar o ensaio a cada lote de amostras, né? Que a gente participa de programas de proficiência. Realmente confirmar que aquele desempenho do ensaio é satisfatório. Então, foi... É bem... No detalhe. É, bem no detalhe. Vocês também confirmam por aí também? Sim, é. Acho que é bem como a Julia comentou, né? Foi um processo, assim, bastante exaustivo porque a gente esmiuçava até a última necessidade, né? Então, procura aqui, busca registro, resgata relatórios, explica como faz, explica validações de métodos, aprende também muita coisa, né? Acaba, no meio desse processo, se adequando a outras necessidades e mudando ali um procedimento ou, né, um jeito de pensar, de fazer as coisas. Mas, assim, tanto foi nos exigido, mas também a gente aprendeu muito com isso, né? Mas, como o Jefferson comentou, foram muitas horas de auditoria, né? É uma coisa que a gente realmente não estava acostumado com os que a gente já recebia no laboratório, né? Perfeito. Acho importante essa ideia que a Tainá traz, que, obviamente, que uma conformidade, um controle do processo pressupõe que tu já faz a coisa muito bem. Tu só tem que mostrar o que tu faz. Tu não tem que aprender a fazer para mostrar, mas tu aprendeu antes e só vai mostrar. Ao mesmo tempo, existe a melhoria constante, né? Porque vocês trabalham com áreas que, a toda hora, surgem novidades, novos processos, novos controles. Quer dizer, tem que, na verdade, ter controle, ter processo, mas também ter melhoria, né? É um pouco... Andam juntos, né? Não tem como separar. Andam juntos esses dois momentos, né? E aí, mostrar isso... Quer dizer, a auditoria é o momento de mostrar aquilo que já se consolidou, né? Isso é importante ficar bem claro que a qualidade do que é feito não foi para a auditoria, mas a anterior. Então, muito bem. Feita, passada a auditoria, essas 400 horas, quer dizer, uma carga intensa e depois vai para a expectativa da resposta. Como é que funciona isso? Depois, tramita o processo, né? Tem uns... O laboratório sempre fica com prazos para dar retornos, porque eles deixam muitas perguntas, né? Como diz, tem uma máxima que diz que não são as respostas que movem o mundo, mas sim os questionamentos, as perguntas. E ficam algumas lacunas a ser respondidas, a ser preenchidas, porque as auditorias, apesar de ser intensa, ela deixa esses temas de casa, ou as evidências, para retorno do laboratório, para retorno do relatório de conformidade de processos. Então, nesses períodos pós-auditoria também foram intensos, com o pessoal buscando soluções, buscando ideias, implementando melhorias, porque um exemplo de questionamento que fica, olha, o laboratório participa de, físico-química, por exemplo, participa de ensaios, físico-química, físico-química de alimentos de dois institutos diferentes. Nunca pensou em participar do Instituto Internacional? Ah, não tem obrigação, mas hoje está nos nossos planos de trabalhar. Então, é a melhoria contínua a partir da... como conclusão, seria do processo de auditorias. Utiliza muitos padrões, não sepas agora padrões, e não pensou em adotar padrões? Os referências certificados, os MRCs, que estão em voga hoje, hoje são rotinas no laboratório. Então, a partir do questionamento, a gente vai implantando melhorias. Quer dizer, a própria auditoria acabou sendo uma forma de instigar pequenas lacunas, ou pequenas situações que possam ainda melhorar mais ainda, e isso acabou... Garantir mais ainda, né, confiabilidade do resultado. Nós tínhamos controles, mas tem outros que, apesar de não serem obrigatórios, dão uma garantia para o nosso processo, né? O que mais dá para fazer? É, como diminuir a incerteza de medição. Esse é um ponto que hoje se trabalha muito, se questiona muito, e o laboratório tem que estar sempre pronto para responder. Ah, o resultado foi 12% de proteína, mas com qual incerteza? Com qual confiabilidade? Qual a margem de eiro desse resultado? Então, esse é um foco de trabalho intenso e rotineiro que a gente está sempre buscando trabalhar quanto menor, melhor. Inevitável, me veio agora à cabeça aqui a questão, por exemplo, do antidoping dos atletas. O pessoal que trabalha com antidoping sempre diz que quem vai para a detecção do antidoping está sempre um passo atrás, porque os atletas estão sempre lá na frente imaginando alguma outra maneira. Funciona mais ou menos assim também na área de vocês? Quer dizer, sempre tem alguma coisa que a gente tem que pensar, alguma novidade, alguma coisa que está acontecendo, e aí os exames têm que estar buscando detectar? Funciona também assim ou é uma comparação que não dá para se fazer? É um pouco. Os limites de detecção, às vezes, né? A gente tem um determinado equipamento, mas a legislação fica mais restritiva, então a gente já tem que buscar outro método mais sensível, né? E, às vezes, acontece também, falando em fraudes, né? Às vezes, os nossos clientes nos procuram desconfiando de um determinado analito, de alguma determinada fraude que não existe metodologia para quantificar. Certo. Então, também é um desafio para a gente. É, isso é uma demanda que aparece. A própria fiscalização, o Ministério da Cultura faz muito isso. Eles avaliam, desconfiam que tenha algo errado e buscam um laboratório com soluções. Vocês têm alguma solução, têm alguma metodologia? Às vezes, essa solução não está ainda configurada. Nem sempre. Existe um método oficial, como a Júlia comentou, mas é um trabalho experimental que, muitas vezes, é feito para uma possível resposta, né? Que possa auxiliar. Ok. Ok. Terminamos o nosso terceiro bloco. Vamos falar, no quarto bloco, sobre as consequências desse credenciamento do Unianálise, então, junto ao Inmetro. Já voltamos. O programa Centros de hoje, então, falando sobre o Unianálise e o seu processo de credenciamento pelo Inmetro. O Jefferson nos contava um pouquinho de como é que foi todo esse desafio, né? As perguntas que ficaram, as melhorias que foram incrementadas e como é que fechou, então, esse processo de credenciamento. Fechadas todas as lacunas, todos os checkboxes completados. O processo passou por três revisões, lá no Instituto, no Inmetro mesmo, no Rio de Janeiro. Cada revisão, fazer um questionamento, porque são pessoas, de uma forma bem isenta, que eles avaliam os laboratórios. Então, o nosso processo foi avaliado por três pessoas que não nos conheciam. Com muita competência, a gente percebia, pelos questionamentos, pelas perguntas, eles faziam. Então, todas as perguntas respondidas. O processo, então, passou por um comitê, agora no mês de março e culminou, então, no mês de abril, com a publicação da acreditação. O laboratório foi acreditado, recebemos um selo, uma documentação da acreditação. Divulgamos, enfim, isso para os clientes. Está disponível no site do Inmetro, quem quiser conhecer o nosso escopo. Colocamos um link, né, do nosso site para o site do Inmetro e, assim, o laboratório hoje é acreditado pelo Inmetro. Legal, ok. Qual a consequência disso agora? Para o Unianálise e qual a consequência disso para quem faz as suas avaliações dentro do Unianálise? Eu acredito, assim, que o laboratório, não digo temas de casa, mas os laboratórios técnicos, em função do aprendizado, da implementação das melhorias, segue, então, continuando com os planos implementados na proposta inicial da acreditação, com controles mais rígidos. Eu percebo, em relação com o cliente, uma... não é uma amarração, mas um controle melhor, assim. Hoje tem uma proposta comercial, o cliente sempre foi informado, olha, o desejo fazer, solicitava, o desejo fazer um ensaio de proteína. E, com a matriz, nós sugerimos um ensaio. Hoje ele tem que optar e assinalar, eu quero esse ensaio. Ah, se ele tem dúvidas, em qual ensaio a gente orienta o cliente. Então, já tem uma formalidade um pouco maior nesse processo inicial. A formalidade interna dos processos, ou também chamada de rastreadibilidade dos laboratórios, é muito maior. Hoje, os laboratoristas utilizam tablets a cada atividade, não pela modernidade do equipamento em si, poderiam usar computadores, mas é interessante que o software registra cada atividade já no servidor. Certo. Através de Wi-Fi, registra no servidor da instituição. Ou seja, a rastreadibilidade, depois eu consigo tirar um relatório, vocês acham que utilizam muitos relatórios. Vamos verificar como foi realizado o tal ensaio. Lá está o nome do laboratorista, quais materiais utilizou, quais equipamentos. Isso tudo já havia há muito tempo, mas hoje com detalhamento maior e com, como é tudo informatizado, com uma margem de erro bem menor. Claro. Então, uma formalidade maior, uma rastreadibilidade maior dentro dos laboratórios. Níveis de autocontrole mais rígidos, os níveis todos majorados em função do uso de materiais de referência. ou a cepas, no caso da microbiologia, de maior qualidade, processos e comparações bilaterais. E todos os autocontroles com maior rigidez, com maior controle interno de processos. Ok. Antes da gente falar sobre a questão do cliente, vou pedir o relato de vocês. Como é que vocês estão se sentindo agora mais pressionadas? Porque é bom ter essa certificação, mas também é um compromisso e tanto, né? Manter esse padrão e buscar uma melhoria contínua, né? Como é que funciona isso para vocês? É, com certeza. Isso, a cobrança, né? Essa responsabilidade aumenta, apesar de a gente já estarmos acostumados com exigências do Ministério da Cultura, que sempre foram muito rígidos. Então, já faz parte da cultura do laboratório, né? Mas, sim, aumenta porque a manutenção disso custa muito, né? Mas também se comemora, né? É um momento de comemoração em função do respaldo que o laboratório e nós técnicos todos envolvidos passamos a ter também. Perfeito. Eu acho que, como a Cláudia comentou, né? Tem todo esse trabalho, toda essa pressão, toda essa cobrança, mas também eu acho que a gente fica um pouco mais tranquilo. Eu acho que a gente trabalhar é mais confiante no que a gente está emitindo, né? Mais confiante nos nossos controles, em tudo que a gente utiliza. Então, assim, sim, houve uma exigência muito maior dos laboratórios, em controles e tudo mais, mas é uma garantia que a gente tem. É uma segurança que a gente tem de estar emitindo um resultado mais confiável ainda, né? Então, sim, tem toda essa parte burocrática, toda essa parte de cobrança, mas também a gente está mais tranquilo com o que a gente está fazendo. Ótimo. É, confiável, né? Eu acho que a confiabilidade e a garantia que a gente tem em ter o processo mais controlado é o mais gratificante, né? Sim. E o que também trouxe de vantagens essa acreditação, em específico para o Leite, por exemplo, é ele ter conseguido acreditar todos os ensaios do escopo. Hoje tem 10 laboratórios no país e é o primeiro a conseguir todo o escopo, né? Os outros estão buscando um ensaio, que é o que tem ensaio de proficiência disponível, que tem maior controle possível dentro da norma. E a gente já buscou outras formas de controlar aquele ensaio e realmente o Inmetro interpretou como sendo válido esse controle. Então, a gente teve essa vantagem, né? Como Unianálises. Também abriu outras possibilidades de clientes, né? Outros campos de atuação, por exemplo, nutrição animal, que tinha o ensaio de NIR, que é por infravermelho médio. É um ensaio mais rápido, né? Alguns minutos se consegue fazer a composição de um farelo, de uma aração, por exemplo, né? Que não era um método oficial, né? E com essa acreditação no Inmetro, então, conseguimos certificar esse ensaio, disponibilizar para os clientes e ter todo um respaldo, toda uma garantia da qualidade desse resultado emitido. É o que a gente buscava. Perfeito. E aí a gente vai para o outro lado, Jefferson. Como é que fica, então, essa acreditação e esse credenciamento, do seu ponto de vista do cliente? Ele pode, essa qualidade do que é feito aqui, dar outra postura para quem trabalha com as avaliações feitas, né? Sim. Principalmente o cliente que é exportador, ele... a gente percebia várias demandas e represávamos. Ah, o nosso processo de acreditação junto ao Inmetro está tramitando. Mas é uma demanda do cliente exportador de alimentos que o comprador internacional, ele solicita. Olha, eu quero um laudo de controle de qualidade, apresenta. E, ah, mas esse laboratório possui tais, tais credenciamentos. Mas o cliente muitas vezes diz, mas eu quero um laboratório com acreditação Inmetro. Que é a chancela reconhecida internacionalmente. É o Inmetro que possui essa acreditação válida através de acordos. O Inmetro, o governo brasileiro assina acordos com outros países, chancelando, então, esse trabalho do Inmetro. Então, a ISO 17025 é uma norma internacional. Cada país adota uma estrutura, no Brasil, com o Inmetro, um organismo de acreditação. E os organismos se falam e participam de comitês internacionais, de qualificação de processos. Então, o nosso, hoje posso dizer com tranquilidade que o nosso laudo hoje, os nossos resultados hoje, são aceitos, são válidos no exterior. É isso aí. Eu acho que é extremamente importante a tua fala, da gente perceber de quanto é bom para o produto que vai para fora, mas o quanto isso também impacta na nossa vida aqui, no dia a dia, né? Porque as empresas têm que ter bons produtos para exportar, mas o fato de elas terem bons processos também melhora o que elas têm aqui dentro do país, também melhora a sua forma de produzir, também melhora a vida do cidadão aqui, não só da empresa, né? Mas do consumidor local. Sim. O mesmo serviço, então, para o cliente exportador vai ser prestado para a agroindústria, o sistema de inspeção municipal de alguns municípios que possuem três agroindústrias. Ou da empresa de água mineral que vai realizar o seu autocontrole e utiliza uma rotulagem padrão da Anvisa. A Cláudia comentou no início do programa, o Laboratório Físico-Química oferece, então, o trabalho de rotulagem nutricional, que também é uma regra da Anvisa, resumindo que no rótulo os produtos contêm a composição dos alimentos. Além de oferecer a composição, o laudo vai conter uma chancela do Inmetro. Então, essa qualidade, ela é ofertada para todos os clientes, para o cliente local, a agroindústria vizinha a nossa, vizinha do laboratório, e para o cliente lá do São Luís do Maranhão. É a estratégia para o seu negócio ir mais longe, mas também a qualidade de vida para a gente que está aqui, podendo, não só no trabalho, não só na oferta do serviço, mas também no consumo. Importante a gente fechar agora, já estamos no final do quarto bloco, quais são as formas de contato com o Unianálise? Quem está nos assistindo, olha, gostaria de fazer uma análise lá da minha água, gostaria de ter uma autoanálise de algum processo, que as gurias comentaram aqui, tanto da microbiologia quanto de leite. Como é que é essa forma de acessar o Unianálise e encaminhar uma relação? É, para o primeiro contato, a gente recomenda um contato pessoal, vir até o laboratório, porque a gente ministra a informação, a gente repassa informações de coleta de amostras, além dos tradicionais preços, metodologia, limite de quantificação, tenta ajudar o cliente a identificar, assim, qual a, muitos já tem um checklist, qual a necessidade, mas outros não, ah, eu tenho tal alimento, gostaria de fazer um autocontrole, um controle de qualidade. A gente faz essa orientação, compara com legislações, então dá uma assessoria, um apoio inicial ao cliente, repassa informações de coleta de amostras, oferece frascos, frascos adequados, frascos de coleta e instruções de coleta. Isso adequado seria vir até o prédio 5, aqui na Univates, o horário de atendimento 7h30 da manhã até as 10h da noite, a recepção, o horário de atendimento à recepção. Também colocamos o nosso site à disposição, muitos querem contato inicial por e-mail, tem o Fale Conosco, que é o www.unianalises.com.br, o telefone de contato é 351-3714-7027. Perfeito, quer dizer, também entrando em contato eventualmente com a Univates, com as telefonistas aqui, com o e-mail geral da Univates, a gente consegue encaminhar vocês. Eu só posso dizer para vocês parabéns, parabéns pela vitória, por esse marco importante, e tenho certeza que nesse caso, parabéns é o desafio que mais virá por aí, porque uma vez vencido um desafio, quais são os próximos? Tenho certeza que teremos sempre boas notícias aí, bons produtos, bons serviços e cada vez mais qualidade de vida no Vale do Itacoari. Esse é o objetivo, acho que não só do Unianais, mas da Univates como um todo. Então, muito obrigado, agradeço a presença de vocês aqui, futuras situações ou futuras validações e acreditações, a gente vai estar divulgando aqui na TV Univates. E esse é mais um serviço, então, ofertado a você aqui no Vale do Itacoari. O programa Centros encerra por aqui, agradecemos a sua presença, o programa então é nas quintas-feiras à noite, com horário alternativo no sábado, e na próxima semana voltamos com um novo tema, para você, aqui na TV Univates. Boa noite. E aí Tchau.